Tá acabando, tá? Já explicou o que é a pior banda? Vocês estão cientes? É porque eu não? Eu canto mal, a música, a letra é uma bosta, o Rogério também Tocaram na grande festa, vamos Só tem o microfone? Ah, trabalho O nome tá bom Imagina se chamasse orgasmo Você desenhou você e eu? Ah, mais um coração aqui Você beijou eu ou você? Você? Vamos lá, um, dois, três, vai Foda-se, eu Vamos lá Você é o maestro Tem mais Tem mais outra minha voz Vai, tá ouvindo? O rap passou, nasci, assinou Boa noite Trabalho, trabalho, peraí, peraí, caralho, é sério Começa aí ou vem pra mim, peraí Então vai Trabalho, trabalho, trabalho Todo dia, salaputa O suor do meu rosto Eu sou o que menos desculpa Caralho, eu já não fiz certo, porra Não, você fez certo não, eu comecei, sério Eu esqueci de mudar o acorde, peraí, vai Ah, eu vou esquecer de cantar Eu comecei, olha, a música lá eu comecei em Mi, tudo está errado Então vai É isso, por isso que eu não estava indo Trabalho, trabalho, trabalho Todo dia, salaputa Do suor do meu rosto Eu sou o que menos desculpa Caralho, trabalho, trabalho Que nem um filho da puta Pra mim, um amigalho Filhete, pra quem nunca foi pra luta Trabalho, enogrece Disse meu padrão Com sua amante do iate Trabalhando de montão E o líder do sindicato Faz greve por melhoria Mas quando é promovido Pão no cu da maioria Trabalho, trabalho, trabalho Todo dia, salaputa Do suor do meu rosto Eu sou o que menos desculpa Trabalho, trabalho, trabalho Que nem um filho da puta Pra mim, um amigalho Filhete, pra quem nunca foi pra luta Trabalho, enogrece Já falei, essa é a outra Quarta Trabalhando, eu chego lá Me dizia aquela mulher Ai, caralho Trabalhando, eu chego lá Me dizia aquela mulher Trabalho Você tá me vergonhando Trabalhando, eu chego lá Me dizia aquela mulher Trabalhou tanto e chegou lá Lá na doença de lé E de tantos arapás João Coveiro acabou torto Mas ora, vejam só Não tem nem onde cair morto Trabalho, trabalho, trabalho Todo dia, salaputa do suor do meu rosto Eu sou o que menos desfruta Trabalho, trabalho, trabalho Quem é um filho da puta Eu vi uma amigalha Eu vi lá pra quem nunca foi pra luta Olha só que exemplar Vestiu a camisa da empresa E ela não vestiu a dele Nos cortes de despesa Finalizando minha vida Sou uma puta bevadia Permita o que me foda Em troca de uma bicharia Trabalho, trabalho, trabalho Todo dia, salaputa do suor do meu rosto Eu sou o que menos desfruta Trabalho, trabalho, trabalho Que nem um filho da puta Trabalhando, trabalho, 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 trabalho Trabalho, trabalho, trabalho Trabalho, trabalho, trabalho Todo dia, salaputa do suor do meu rosto Obrigado. 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 Logo mais. Logo mais está na praça aí o pior CD do mundo. Espero que vocês comprem. Né? Não sei. Não sei. Quer? Você quer? Quem quer? Eu. Vai comprar. Oi.